Olha pessoal, está pujeto Olha pessoal, está pujeto Olha pessoal também, bonito, legal Olha que estatueta legal aqui É um cachorro Está logo pertinho Uma estatueta perfeita Papagaio Esquimarara Marara linda, bem feita Garça Olha que garça, bem feita Outra ave aqui Uma garça Olha que tamanho de garça linda Ali tem um tamanduazinho ali Uma cogoja aqui A gente está filmando aqui Porque pediu ordem Pediu ordem para o proprietário Aí ele deixou Porque ele não pode estar filmando Sem ordem E um peixe muito grande Deve ter pescado no Mato Grosso Porque é um lugar longe Uma âncora Descer de navio Uma coisa Bacana, né? Essas coisas no Mato Grosso Olha 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 lá em cima Pato Uma garra ali em cima Olha Estátua legal Mais uma garça aqui Que linda Mais umas ali em cima Mais umas ali em cima Ali em cima da casa Coqueiro natural Aqui temos Olha Olha só Olha Olha os olhos do bicho A escurri ali Olha A escurri Um guíla com filhotinho Bacana, né? Bem feito Olha Bacana, né? Nos estátuas Bem feito Dente Que bom Ó Mais um aqui Mais um aqui, ó Mais um marar ali Um cachoeiro ali Um cachoeiro ali Uma cobra também Ali, ó Mais um animal aqui Um gavião aqui, ó Um gavião aqui, ó Esse aqui no mapa Todo mundo corre dele, ó Um gavião aqui, ó Que é o javali, né? Um banhozinho ali, ó Uma coruja Ó, que legal Magra e rapina Que linda Mas um trzeba Um gavião aqui, ó Um gavião aqui, ó Obrigado.